Meus Pimpolhos, começando a semana com mais um daqueles vídeos maravilhosos analisando o episódio de Shingeki Que o episódio de hoje bateu no coração de muita gente Alguns positivamente, outros nem tanto Vão começar uma guerrinha aqui, tripas de Shingeki Vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia delicioso Não só por isso, não é verdade Mikasa? Mi, Mi, Ka, Mi, Ka, Sa Eu reparei numa coisa aqui, Mikasa O que você está vestindo, Mikasa? Como assim? Eu estou vendo uma camiseta, é nova essa camiseta? Sim, essa camiseta, nova camiseta do canal Dublando Coisas, é muito legal É uma estampa exclusiva do canal Dublando Coisas, desenhada, pensada pelo próprio Erin, desenvolvida pelo pessoal da loja? Sim, patrão Olha só, gente, estampa exclusiva, posso fazer só uma pergunta que estava fora do roteiro? Por que ela está grande em você, Mikasa? Porque ela é sua Mikasa está servindo de modelito para... Finalmente chegou o dia, gente Hoje nós estamos lançando oficialmente a parceria do Dublando Coisas com a loja A melhor loja de camisetas formidáveis e divertidas Somos os novos parceiros deles E essa é uma das estampas que está disponível lá, pensada por mim mesmo, Lucas Almeida, dublador oficial do Erin aqui no Brasil Especialmente para vocês que continuam tatacando aí no dia a dia e desenhada pelo pessoal da loja Linda e maravilhosa, tem vários modelos diferentes Mas essa é a mais bonita que a outra Tem o Erin Tem o Erin, tem o Titã, essa é a camisa Keep Fighting É muito legal, cara Não só essa, a gente também está lançando uma coleção com produtos de FNAF e também de Sonic São vários modelos diferentes de camiseta, tem manga curta, tem manga longa, tem blusão, tem moletom Tem vários tipos dessas estampas diferentes, também tem quadro para você decorar a sua parede Com tudo isso, com todas essas estampas legais Sabe o que é melhor? O que? Dá para você colecionar elas já de cara, sabe por quê? Por quê? A gente está lançando tudo isso na loja já com promoção Ô, tá saindo tudo com desconto, gente A gente está lançando tudo já na promoçãozona para você já platinar a coleção de uma vez só E sabe o que é mais legal? A gente está lançando três estampas Eu estou indo comprar Estrategicamente, sabe por quê? Está rolando, se não me engano, até dia 18 O cupom chamado UMA CAMISETA Então você compra duas camisas e leva a terceira na faixa Seja a platina, a coleção doblando coisas de uma vez Eu quero todas Vamos pegar todas Coleção, você compra duas camisetas, bota tudo lá no carrinho Usa o cupom UMA CAMISETA Uma sai de graça, sai na faixa Aproveita para conferir estampa do menino tatakai Para todos os tatakais que estão aí Essa aqui é o modelo Keep Fire Confere a lojinha do canal Que em breve vai estar disponível nos vídeos aqui A gente vai ter vitrine dentro do próprio YouTube E isso se já não tem Dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo Tem para todos os tipos de fanbase desse canal Isso é uma coisa linda e maravilhosa, meus queridos Então aproveita para conferir, gente Eu estou muito feliz de lançar essas paradas com vocês Vocês vão ouvir muito eu falar dessas camisas agora E a gente vai estar usando todas em breve Ao longo dos vídeos A gente vai trocando segura E vai ser muito louco Vai ser muito louco Espero que vocês gostem Foi pensado com carinho para vocês Então dá uma conferidinha Vai ter link na descrição E em breve ou se não Já está disponível vitrine da loja Aqui no canal mesmo É só embaixo do vídeo E você se divertir Tá certo Loja estampas formidáveis Agora a parceria começou E vamos falar do episódio de Shingeki de hoje Chuchu Muita coisa boa aconteceu Vamos deixar tudo para depois da vinheta Eu sou Lucas Almeida Dublador oficial do Eren Aqui no Brasil E apaixonado por games E essa é Maiara Estefani Dublador oficial do Mikasa Aqui no Brasil E você está em mais um episódio de Shingeki no Kyojin Vamos nessa volta da vinheta Vai começar Mikasa O que aconteceu hoje? Alguém está acoradinho Alguém está acoradinho E não foi o sol E não foi o sol A gente já chega lá O episódio começa exatamente onde terminou o outro episódio Que é o Eren gritando no espelho Tatakai, tatakai, tatakai Tatakai, continue lutando Lute, lute Continue lutando É o nome dessa estampa Keep firing, gente Estampas da loja Não sei se eu já falei isso para vocês Mas eu tudo mais sei Passo para já Agora Enfim Eren estava lá Molhadinho Quer dizer, umedecido Não Pós banho Suado Melecado Tinha tomado banho Tinha cortado o cabelinho A Ranji até percebeu Que ele tinha cortado o cabelinho Estava encoladinho na toalha Ai, ai É, ai Ele estava lá E a Ranji foi zoar com ele Isso Foi isso que aconteceu Eu estava perdendo o que estava acontecendo Porque o Eren estava na toalha Enfim, a Ranji vai dar uma zoada nele E tal E aí bota a culpa nele De novo, né O que eu acho muito errado Porque a tropa de reconhecimento Foi para a Marley Porque quis O Eren tinha ido sozinho E ele até fica impressionado Que a galera veio ajudar ele E os caras ficam botando a culpa nele O cara fica Ah, Sasha morreu por sua causa Desarte por sua causa Não, cara Vocês foram porque vocês quiseram Tá, 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 tá Ele já tinha ido lá O Eren foi lá e atacou E eles também foram junto E atacaram Aí depois volta e bota a culpa no Eren Aí depois volta e bota o Eren na cadeia Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não estou entendendo Não está entendendo Não está entendendo Para, gente Para, para Para Está feio Está feio Está ruim Está ruim Tanto está ruim Que o Eren puxa a Ranji pela camisa E fala Mano, eu estou com o Titã Marcelo de Guerra Aqui eu comi um monte de Titã Você sabe que se eu quiser Eu saio daqui agora, né? Eu estou aqui Só para tomar um banho aqui mesmo Aí a Ranji gela E sai vazado E fala Não, beleza, mano Relaxado Eu não queria Eu acho que a Ranji além de gelar Ela também deu uma coradinha Será que ela deu uma coradinha? Porque o Eren estava de toalho O cara estava trincadão ali Molhado Gostou E aí eles ficam nesses Nessa alternação, né Entre flashback e presente Flashback e presente Para mostrar Todas as sucessões De eventos que culminaram Naquele ataque Naquela invasão E dessa vez Nós vimos uma coisa Muito interessante Primeiro A família Dos asiáticos lá Da Kiomi Como é que é o sobrenome deles? Eu não lembro agora Descobrimos que Que a Mikasa É uma das descendentes Dessa família E ela estava lá E era uma coisa Que só o Eren sabia Porque a Mikasa Você tinha mostrado para o Eren Não para o Armin Só para o Eren Só o Eren sabia Que ela mostrou A tatuagenzinha ali Ela mostrou Um segredinho lá Desde que eles se conheciam Ela mostrou só para o Eren Só queria deixar isso bem claro Ela mostrou só para o Eren E eles foram lá fazer negócios Só negócios Negócios bélicos e tudo mais E aí tinha o plano do Zeke E ninguém concordava com o plano do Zeke Até então O Eren também não concordava Com o plano do Zeke Que era o lance Da família real Continuar com os titãs E tudo mais E aí eles pensaram Num checkmate Na reunião lá Que é o seguinte A história da família real Ela precisa pegar o titã bestial Para continuar na sucessão Só que Precisa também De um sucessor da família real Porque a História é a última Então ela também precisa ter um filho Se ela tiver filho Ela não pode ter titã Porque se ela tiver titã Enquanto ela está grávida Ela perde o filho Isso toda vez E aí o que eles pensaram Vamos proteger o nosso cálicezinho aqui A gente tem um checkmate Vamos dar um filho para a História Que assim ela não vira titã E ainda tem que ficar esperando o herdeiro E é por isso Que eles deram a ideia Da História ter filho E aí não foi Foi o fazendeiro Deixou bem claro Que foi o fazendeiro Deixou bem claro Que foi o fazendeiro Pra mim Na minha concepção Deixou bem claro Eu e Sayama Não sei se ele resumiu Se aparece assim no mangá Não sei Mas ele deixou bem claro Que o motivo Para ela escolher aquele cara Foi que Ela conheceu ele Desde sempre Estava ali com ela E foi por isso Inclusive o povo Estava lá pistola O povo estava pistola De onde ela tirou esse cara Para engravidar Exato E eles estavam De onde que ela tirou E por que engravidar Justo agora Já que ela sabe Que ela vai perder o filho Se tiver titã E tudo mais Então ela não vai poder Virar o titã E aí eles ficam Meio full da vida Eles ficam pensando Nossa Quem que deu a ideia Para ela ter um filho E aí a gente tem Diferença de duas coisas A pessoa que deu a ideia E a pessoa que teve o filho Então tem uma diferença Muito grande Entre quem conversa Para ter essa ideia E quem gera o filho Ah dá porque Deu entender Que a História Tá meio que casada Com esse fazendeiro É Ela tá largada lá E ela vai ficar largada lá Até o fim da história Basicamente Agora Ela vai estar esperando ali Aí o outro argumento É a cena da carroça Eles estão lá conversando Que o Eren tem pouco tempo De vida Estão querendo ir para a Marlen Mostrar que eles Só querem paz Talvez isso mude alguma coisa E tudo mais Aí o Eren O Eren O Erling O Erling Só tem mais 5 anos de vida E ele fica Alguém precisa me herdar Aí começa uma conversinha Lá O Jean Não eu vou herdar Porque eu sou mais espéte Que você A primeira que fala é a Mikasa Ah é a Mikasa fala primeiro Aí o Jean fala Não não você não pode Porque eu Enfim vai passando por todo mundo Kone Sasha e tudo mais E são eles que estão ali E o Eren fala para eles Que estão ali Eles são as pessoas Mais especiais para ele E eles querem que eles Vivam bastante No que ele fala isso A Mikasa olha para ele Ele olha para a Mikasa E aí o que você fez Quando você viu essa cena Pessoal que assiste nossos vídeos Está começando a se acostumar Com os fones de ouvido aqui Já se prepara já Ele já acostumou E essa foi a minha reação Quando eu vi essa cena Foi maravilhoso Todo mundo corou lá Corou Só que Essa troca de olhar Foi só entre os dois E eles foram o primeiro A ficar coradinho Tipo depois bateu o sol Se você ver bem Depois bate o sol E todo mundo começa A ficar meio vermelhinho E aí eles usam isso Como desculpa Mas o Eren nem se vai no festa Na verdade Exato cara Ele só fica ali Ai meu Deus do céu Porque ele se importa Gente com as pessoas Com a Mikasa Principalmente Porque aquela troca de olhar Eren você não me engana Eren tá tacai Tá tacai Tá tacai E ela é a única que conseguiu ler E entender o Eren Porque agora no presente O Connie fica falando assim Nossa Você sabe o que o Eren fez Quando a Sasha morreu? Ele riu Só que Quando o Eren perdeu o senhor Hannis Pro Titã Ele também riu Ele também se acabou de rir de desespero E a expressão era a mesma gente Foi só uma atualização de trauma Foi só isso Foi exatamente Ele fez exatamente o que ele fez Quando o Hannis morreu Que é Só que Não mudou nada E aí ele começa Ele mistura a risada com o choro E dessa vez foi a mesma coisa Ele também chorou Só que foi pra dentro Ele riu baixinho Tipo De desespero De desespero E depois ele começa a chorar pra dentro Mas É É choro E a Mikasa foi a única que entendeu isso Ela falou Olha o Eren se importa com a gente Mais do que qualquer um outro aqui Aí o Connie fica tipo Mas sabe o que eu acho mais engraçado De todo mundo que tá vendo esse vídeo Vão ter comentários aqui Dizendo Nossa Tá tendo maior plot militar Estratégia e tudo mais Eles preocupado com crush Com ship La vida La vida Você tá assistindo o canal do dublador Do Eren e da Mikasa Que são o casal na vida real É isso que você espera Meu querido Tatakai É pra isso que a gente faz vídeo aqui Aqui não é análise não Aqui é conversa Aqui é ship Aqui é Tatakia Tatasasaga E ou É assim que eu vejo xingue aqui gente E pra finalizar com chave de ouro Desse episódio Teve Todo mundo achando que o Ziki Tá numa boa Numa custódia lá E tudo mais Só que tem um vinho diferenciado Que a galera tá tomando Não mostrou no anime Mas tem alguma coisa nesse vinho Você viu que o Eu já tomei spoiler Você viu que o Nicolau ali Deu uma Deu uma Viu Acho que esse vinho aqui é mais gostoso Tá dando pra todo mundo lá beber Vinho geladinho Gostoso né Tá com um gostinho Meio 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 É um sabor primata Sabor primata Vinho geladinho Sabe o que é mais gostoso Refrigeladinho Que é uma das estampas Que a gente tá aí Vendendo aí O cara não perde uma Uma melhor que a outra gente Estampas da loja Estampas da loja Doublando coisas A gente batalhou muito por isso Parceria muito legal Espero que vocês confiram De verdade cara Mas falando de Attack on Titan A gente tem essa estampa exclusiva Pensada por mim Desenhada pelo pessoal da loja Exclusivamente para você É exclusivo Não tem mais lugar nenhum Aqui ó Tá vendo só E é exclusivo da gente gente Espero que vocês gostem de verdade Links na descrição Mas enquanto isso O que você achou do episódio de hoje Comenta aí embaixo Beleza Bora discutir Hoje é um dia muito 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 feliz E aí depois você arrebenta o like Oi É canon É canon gente No anime na vida real É canon Onde é que eu tava? Na parte do like Like Arrebenta o like Se inscreve se não é inscrito Ativa o sininho Para não perder mais nada Lembra de conferir As camisetas Do Dublando coisas Lá na descrição É uma mais bonita Que você vai gostar E você vai se divertir E se você gosta do nosso trabalho E quer ajudar a gente A gente a uma forma Fira membro É Também tem essa forma De apoiar a gente Aqui super legal E compra camisetas Depois você clica em alguma coisa Que vai aparecer na tela final Para você continuar vendo Conteúdo bacana Beleza Porque por enquanto Nós vamos ficando por aqui Muito obrigado por tudo Aqui foi o Lucas Almeida E o Maior e o Sáfri E você viu mais um episódio Do Shingeki do Dublando Coisas Falou Falou